O sindicato dos lojistas de Tubarão divulgou nessa semana o horário estendido do comércio da cidade durante o Natal. Segundo o informativo, as lojas já ficam abertas até as 10 horas da noite a partir dessa sexta-feira, nos sábados até as 5 horas da tarde e nos domingos das 4 da tarde até as 10 horas da noite. O comércio da cidade só fecha nos domingos 25, dia de Natal, e no ano novo, dia 31, decisão que não agradou os comerciários. Essa proposta do dia 2, a primeira proposta que eles apresentaram, de lá para cá não mudaram nada, então eles estão impondo isso. A gente tem uma negociação coletiva agora com data base no mês de novembro, na qual se tem dois sindicatos para negociarem, e simplesmente eles vierem com essa proposta de novo, querendo empurrar a goela abaixo dos trabalhadores esse horário imposto por eles. A abertura em horário estendido já a partir dessa sexta-feira se deve, segundo o CIN de Lojas, ao vendaval do último dia 16 de outubro. A tempestade prejudicou as vendas no comércio, mas os trabalhadores ainda tentam reverter esse calendário. A proposta dos trabalhadores é que o comércio abra a partir do segundo fim de semana, ou seja, no dia 8, e que nos dias 26 e 2 de janeiro as lojas fiquem fechadas. Pretendemos aí, nos próximos dias, estar pensando junto com os trabalhadores aí, alguma forma, para ver se a gente muda esse quadro. Mas, conforme as negociações que a gente já vem fazendo aí, eles estão irredutíveis. É sempre tubarão pagando o pato, os trabalhadores de tubarão, os comerciais de tubarão pagando o pato, por uma conta que não é nossa, não é dos trabalhadores. A preocupação é sobre o respeito aos direitos dos trabalhadores. Cada profissional tem direito a folga semanal. A cada seis dias de trabalho, o sétimo precisa ser de folga e só pode trabalhar durante dois domingos. Rodrigo afirma que essa questão será cobrada junto ao Ministério do Trabalho. E aí a gente já vai pedir aí uma fiscalização, algo por parte do Ministério do Trabalho. Acho que a gente tem que colocar o Ministério do Trabalho a parte desse processo aí também. O sindicato não tem poder de fiscalização e a gente conta com o Ministério do Trabalho.